A pandemia já tem reflexos no mercado imobiliário, né Rodrigo? Já tem até uma pesquisa comprovando isso. As pessoas buscando imóveis com mais cômodos, espaços abertos. A mudança que se vê nos prédios já construídos reflete também um novo comportamento de quem está pensando em comprar ou alugar a casa nova. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias revelou que o trabalho remoto, as aulas online e o distanciamento social fizeram as pessoas repensarem os espaços. Em junho, 20% dos entrevistados disseram que estavam reavaliando a quantidade de cômodos. No mês anterior, isso não era uma preocupação. 10% deixaram de buscar um apartamento em junho para ir atrás de uma casa. Antes, isso nem era cogitado. Você tem que ter espaços distintos para eles trabalharem no home office, tá certo? Portanto, se você tiver mais um cômodo na casa, você consegue ter esse espaço de trabalho com privacidade para cada uma das pessoas. As residências têm, geralmente, uma metragem maior e você também, na residência, você tem um espaço externo que passou a ser valorizado pelas pessoas. E vamos todos nos adaptando, né Rodrigo? Até já!